Legal. Então, novamente, boa noite a todos, acho que entraram umas ou duas pessoas desde que eu comecei a falar. Vocês estão vendo aqui a minha tela da página da disciplina? Se alguém puder responder aí no chat. Sim. Sim. Legal. Então, todas as informações que vocês vão precisar da disciplina, informações burocráticas, vocês vão encontrar nessa página. Critério de avaliação, link para vídeo, link para atividade, ingresso para contato e tudo mais, você vai encontrar aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar nessa página, item a item, vou discutindo, se qualquer um de vocês tiver qualquer dúvida no meio do caminho, me interrompa, manda uma mensagem ali no chat ou mesmo liga o microfone e comece a falar, tá? E a gente vai falando um pouquinho como vai ser a dinâmica do curso nesse quadrimestre. Vai ser um pouquinho diferente, como eu falei, por ser online, mas a gente vai tentar fazer algo diferente, mas que seja até melhor do que a gente está fazendo presencialmente. Bom, primeira coisa sobre esse oferecimento. A gente está tendo duas turmas de paradigmas nesse quadrimestre. A turma, essa atual, que vocês estão participando, a Noturno, e a turma do Diorno. Quem está responsável pela turma do Noturno sou eu, Emílio Franceschini, prazer, para os que não me conhecem, eu vi alguns aqui na lista, alguns já tiveram aula comigo. E tem a turma do Diorno, que está sendo dada pelo professor Fabrício Olivetti. Nós conversamos e decidimos que ia ser unificado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a disciplina que a gente vai dar, os assuntos, as aulas que vão ser dadas, são as mesmas, tanto as minhas quanto as dele. E a gente também decidiu unificar a avaliação, critério de avaliação, e também o atendimento aos alunos. Então, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas a gente vai ter um canal no Discord, onde vocês podem postar suas dúvidas, discutir, enfim, falar a respeito da disciplina, e coisas aleatórias também, se vocês quiserem. E vocês podem fazer perguntas, tanto para mim quanto para o professor Fabrício. Os dois vão estar respondendo as dúvidas de todo mundo. Então, está aqui os dados das turmas, então, essa turma Diorno, está aqui o código, a turma noturno, com vocês, sobre a dinâmica de ensino. Então, vocês vão ver, a gente vai chegar daqui a pouquinho, que nós já disponibilizamos quase todas as aulas, até quase o final do quadrimestre. Tem uma aula só que está faltando aqui, cadê aqui? Que é a aula da segunda semana, a última aula da segunda semana, que eu devo colocar no ar hoje ou amanhã, ou mais tardar amanhã. Mas quase todas as aulas, até a oitava semana do curso, já estão no ar. Então, vocês já podem ir assistindo. Então, vocês vão reparar que sempre vai ter aqui a semana sugerida para os estudos, o tópico, o material de estudo e a playlist. Por que a gente fala de semana sugerida? Se vocês forem deixar para fazer as coisas na última hora, vai ser muito complicado. Porque, ao contrário de uma aula presencial, essa aula online vai exigir que vocês tenham bastante disciplina. disciplina de reservar aquele tempo. Por exemplo, pega esse tempo que você estaria na universidade, você estaria na sala de aula, e aproveita para ver o vídeo, aproveita para estudar um pouco. Se vocês não fizerem esse tipo de coisa, se não tiveram esse tipo de disciplina, as coisas vão começar a acumular. Porque, provavelmente, vocês estão fazendo outras disciplinas também, né? Então, as coisas vão começar a acumular. Então, aqui na página vocês encontram, então, o tópico, o material de estudo. Então, por exemplo, se eu abrir esse material de estudo aqui da semana 2, que fala sobre cálculo lambda, vocês vão ter ali sempre, logo no início, a playlist com os vídeos que compõem essa aula, e a playlist com todos os vídeos do curso, né? E aqui tem todo o material para vocês estudarem, né? Então, aqui, essa aqui é uma aula um pouco mais de teoria, mas vai ter aqui o código para vocês brincarem, né? Então, vai ter o código aqui, vai ter os outros vídeos, por exemplo, vão estar aqui no meio também, para vocês irem assistindo, tá? Então, todo o material vai estar disponível na página, e também no próprio vídeo, tá? Bom, voltando, então, aqui para a ordem da página, que eu pulei algumas coisinhas. Então, a dinâmica de ensino vai ser essa. Então, toda semana tem um... Já tem os vídeos, a maior parte já está disponível, mas toda semana vocês vão ter alguns vídeos para assistir, e naquela semana vocês vão ter também uma lista de exercícios para ser entregue. Essa lista de exercícios para ser entregue, ela faz parte da avaliação de vocês. Eu vou mostrar daqui a pouco o critério de avaliação, mas a avaliação vai ser composta das listas semanais e de um projeto de implementação final que vocês vão ter que entregar lá no final da disciplina, lá em dezembro, se eu não me engano. Daqui a pouco eu tiver as datas aqui. Bom, dicas de horários e local das aulas. Eu vi que boa parte de vocês já entraram no Discord, está aqui o link, né, para o servidor Discord. Todos os anúncios, avisos, dicas, e a maior parte da interação entre vocês e nós, professores, vai ser feita através do Discord, tá? Então, entrem lá, e aí vocês vão ver que lá dentro do Discord tem um... tem um canal que foi criado nesse servidor específico, que é chamado FBC 2020 Paradigmas. E lá, logo no início, tem duas perguntas que o professor Olivetti postou, as mensagens estão até fixadas, vocês podem olhar as mensagens fixadas para chegar nelas, onde a gente pergunta para vocês qual é a turma e qual é o editor que vocês vão utilizar no curso, tá? Por que a gente pede isso? Se vocês repararem, nos participantes da sala tem um bot, e esse bot, ele está associando o usuário de vocês às suas respostas. Então, quando, por exemplo, nós quisermos mandar uma mensagem para todos os alunos do noturno, ou para todos os alunos do diurno, a resposta que vocês derem ali, né, é o que a gente vai usar para o bot mandar uma mensagem diretamente para vocês, tá? Então, respondam ali, quando puderem, basicamente clicar ali na figurinha, se você é do diurno ou do noturno, e o editor de texto que vocês vão usar, que é, obviamente, o PC VMAX, né, que é o melhor editor de texto, para vocês fazerem o código de vocês, tá? Via de regra, eu e o Fabrício, a gente vai estar online no Discord praticamente o dia inteiro. Mas, especificamente, se você quiser tirar dúvidas e quiser ter a certeza que nós vamos responder rapidamente para vocês, tem aqui os horários que a gente vai estar online... Notem que a gente vai responder também a qualquer momento, tá? Isso aqui é basicamente só para dizer, se vocês quiserem, que a gente responda imediatamente, né, a gente vai estar disponível nesses horários. Bom, além disso, além desse material que a gente mostrou, né, então, os vídeos e a página com o conteúdo, você tem alguns outros conteúdos adicionais que estão nessa página aqui, né, pesquisa o FBC Haskell, eu acho que o servidor do FBC resolveu encrencar agora, o SIGA já tinha caído também. Bom, voltou. E aqui vocês têm a informação de Haskell, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre teoria das categorias, também tem informação aqui. A gente vai pincelar o curso com algumas informações sobre teoria das categorias também, tá? Então, fiquem à vontade para perguntar sobre esse assunto também. E a gente também tem essa informação nesses canais específicos lá no servidor do Discord, para vocês discutirem também, se quiserem falar sobre isso. Bom, sobre disciplina, ela é uma disciplina 2-2-4, e isso ficou meio bagunçado agora no QS, então, basicamente, o que a gente está querendo dizer aqui é a gente esperava que vocês tivessem duas aulas, duas horas de aula por semana na sala de aula, duas horas no laboratório, e quatro horas de dedicação em casa. Como agora é tudo online, provavelmente vocês vão estar acessando as aulas todas em casa, meio que a gente juntou tudo isso, e no final a gente espera que vocês acabem se dedicando oito horas por semana para essa disciplina. Seria as duas horas que vocês estarem em aula. Eu diria que programação orientada ao objeto não é nem tanto essencial, tá? Eu diria que até programação estruturada é mais essencial do que isso. Mas, você sabendo programar, o nível de programação estruturada, por exemplo, já é o suficiente para seguir essa disciplina. Qual que é a grande sacada da disciplina? A verdade é que quando essa disciplina foi criada, a ideia é que Depois, orientado ao objeto, o Guilherme comentou que está dando umas travadas. Já melhorou ou ainda está travada? Me mandem uma mensagem se continuar travando, por favor. Aí eu tento entrar de novo aqui na... Eu saio e entro de novo e vejo o que pode estar acontecendo. Bom, vamos lá. Então, eu estava falando... Sim, a disciplina, ela é... A ideia dela é apresentar para vocês os paradigmas de programação. E o que acaba acontecendo é que vocês já fazem programação estruturada e já fazem programação orientada ao objeto na graduação de vocês. Então, essa disciplina acabou se tornando uma disciplina que mostra o que falta na formação de vocês. que é basicamente programação funcional e uma pitadinha de programação lógica. Então, no final das contas, essa disciplina, vocês vão ver, é muito mais programação funcional do que paradigma de programação. Funcional e o paradigma concorrente. Um pouquinho da visão comparativa entre os paradigmas nas primeiras aulas. E, em seguida, a gente vai falar sobre funcional e no final do curso paradigma concorrente. O pessoal está comentando que travou de novo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair e vou entrar novamente para ver se resolve. Tá legal? Um instantinho. Oi, pessoal. Estou de volta. Vamos ver se melhora agora. Então, vamos lá. Então, na disciplina, a gente vai falar dos paradigmas comparativos, mas só um pouquinho. O recheio do grosso mesmo é paradigma funcional e aí depois a gente vai falar de paradigma concorrente nas últimas duas semanas, tá? Bom, a avaliação vai ser feita através de listas semanais e um projeto. Vamos falar um pouquinho das listas semanais. A gente vai ter listas semanais que vão ser disponibilizadas toda semana, óbvio, né? Então, a gente já tem a primeira lista. A gente falou aqui que o enunciado estaria disponível dia 24 do 9, mas já está disponível agora. E a gente tem dois links aqui para vocês poderem entregar. Quem for da turma do diurno, está o link ali à esquerda. Quem for do noturno, está o link aqui à direita. Houve também interesse de vários alunos que não estão formalmente matriculados, que iriam participar como ouvintes, né? Então, para esses alunos, se eles quiserem também, tem esse último link aqui para a gente poder separar e não ficar bagunçado a submissão das tarefas. Tá legal? Então, toda semana vai aparecer o link novo aqui. Você escolhe o link da sua turma e você vai passar a ver o enunciado e pode fazer o exercício para entregar. As entregas todas são via GitHub Classroom. Quem nunca usou o Git, bom, é uma boa oportunidade para aprender, porque a gente não vai usar nada muito elaborado de Git, mas basicamente, você vai ter que escrever seu código, fazer um commit e enviar para o servidor. São três comandos que você vai ter que aprender para usar isso no Git, clone, commit e push. Não tem nada além disso. Então, é bem simples. Alguns comentários. Quando vocês entrarem na tarefa e forem aceitar, vai aparecer uma lista com os RAs de vocês. Como vocês são muito criativos, às vezes, no nome do seu usuário do GitHub, às vezes é impossível para a gente, do lado de cá, identificar quem é quem só pelo usuário do GitHub. Então, quando vocês forem aceitar a tarefa, escolham o seu R.A. da lista. Se o seu R.A. não estiver na lista, ou se você já fez isso e acabou não escolhendo o R.A. na lista, manda uma mensagem para mim, para que eu possa pegar e associar o seu usuário do GitHub diretamente ao seu R.A. manualmente. Só para a gente poder atribuir as notas para vocês, porque sem o R.A. a gente não vai conseguir atribuir as notas. Então, todas as entregas exclusivamente via GitHub Classroom. Listas enviadas por e-mail, por Discord, seja lá por onde for, não vão ser aceitas, vão ser corrigidas. E as entregas, elas são sempre às sextas-feiras, até às 23 horas e 59 minutos. Se, por acaso, aquele dia, você tinha tido algum problema sério, alguma coisa, se tiver que atrasar a lista, você pode entregar até o dia seguinte, mas aí tem um desconto na nota de 50%. Alguns erros comuns que aconteceram nos oferecimentos anteriores da disciplina. Teve aluno que esqueceu de fazer o push. Então, fez todo o código, fez o comit local, esqueceu de mandar para o servidor, quer fazer o push. E aí, eu não recebi essa entrega. Então, no início, quem não está acostumado com o Git, talvez seja interessante até vocês entrarem lá, depois no repositório, na página, e ver, ah, está aqui, o meu código está aqui, ele foi entregue, está tudo certinho. Está legal? Bom, o projeto de programação. O projeto de programação vai ser o... De novo, vai ser entregue pelo GitHub Classroom, já está ali as entregas, né, para vocês fazerem o link, e é um projeto que é individual. Todos os commits e o push final do seu projeto, ou seja, todo o seu código, tudo que você fizer, que você estiver entregando, tem que estar no máximo no servidor, no dia 4 de dezembro, até as 23 horas e 59 minutos. Se não chegar até esse momento, bom, um projeto de programação é um negócio mais longo, enfim, ele tem um peso maior na avaliação de vocês, a gente tem aqui uma tabela de dias em atraso e a nota máxima que vocês vão poder tirar. Então, se vocês entregarem com um dia em atraso, a nota máxima vai ser 7. Entregarem com dois dias em atraso, 6, 3 dias, 5, passou de 3 dias, já é 0, tá? O que que acontece se vocês tiverem uma entrega antes de 3 dias e fizerem um push depois de 3 dias? Bom, aí a gente vai considerar o último commit até o terceiro dia, ou seja, a nota máxima valendo 5. Então, tomem cuidado para não mandarem coisas depois da data, né, porque não é fechado a submissão. A submissão, ela continua aberta. Bom, no mesmo repositório, a gente vai ter o código do projeto de vocês, a gente vai querer um relatório, um PDF. Nada de documentos diferentões, tipo MD, DOCX, ODT, qualquer outra coisa de tipo, não, um PDF, tá? Que eu vou abrir e vou ver exatamente o que vocês pretendiam entregar. E nesse PDF, com no máximo 3 páginas, vocês vão falar o que que é o seu projeto, o que que ele faz, para que que ele serve, como que eu utilizo o seu projeto, porque eu vou pegar o código, vou compilar e rodar na minha máquina, né? Como que eu faço isso? É alguma coisa especial? Simplesmente vou lá e rodo o stack run, né? O stack é o... Hoje a gente vai ter uma aula que fala sobre stack, que é para compilar o projeto. Simplesmente vou e rodo isso e está tudo certo. Como é que faz para usar? E dificuldades, surpresas, destaques do código de vocês, né? O que que tem no seu código? O que que vocês fizeram que... que é diferente, que vale a pena destacar? O Felipe está perguntando sobre diretriz do tema de projeto e tal. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Eu já chego nesse ponto. O seu relatório, ele também vai ter que conter, obrigatoriamente, um link para um vídeo. Esse vídeo você pode ver no YouTube, no onde você quiser, qualquer plataforma dessas que aceitam um vídeo. Esse vídeo tem que ter no máximo 5 minutos. E 5 minutos é menor do que 300 segundos, para ser bem claro, né? O que são 5 minutos. E é um vídeo que pode ser privado e tal. Então, o que que a gente espera nesse vídeo? A gente espera que você abra o seu código e apresente o seu código. Olha, aqui eu fiz tal coisa, aí eu implementei desse jeito, tinha essas opções, escolhi essa opção ou aquela outra opção, por causa disso, disse e disse, né? Então, apresente o seu código, apresente o seu projeto. Então, é como se fosse uma versão onde você... Imagina que você apresentar isso para mim, pessoalmente. Então, esse vídeo é onde você vai fazer. Por que 5 minutos? Porque, bom, lembre-se que eu vou ter que assistir o vídeo de pelo menos 45 pessoas. Então, 45 vezes 5 minutos. Então, eu vou fazer uma maratona. Eu vou comprar um balde pipoca e ficar assistindo o vídeo de vocês um tempão. Então, é importante que seja curto para que dê tempo de corrigir tudo a tempo. E aí, uma coisa que é importante, durante a correção, a gente pode pedir algum esclarecimento adicional. E aí, se for o caso, eu te mando um e-mail para vocês, e falo, olha, tem essa parte aqui que não está muito bem explicada, você pode explicar um pouquinho melhor? Coisa desse tipo. E aí, se vocês preferirem gravar um outro vídeo ou fazer uma ligação com a gente e explicar, pode ser também, nos fica a critério de vocês. E aí, respondendo um pouquinho a pergunta que o Felipe fez, né? Que tipo de projeto são aceitos? Que tipo de coisa a gente está esperando? O projeto é aberto. Podem implementar o que vocês quiserem. O que a gente espera? O que a gente espera é que o que vocês implementaram seja compatível com o tempo que vocês tiveram, com o prazo que vocês tiveram. Então, vocês vão ter um prazo aqui, basicamente, de quase três meses para implementar um código. Então, se vocês chegaram com um código que resolve a equação de segundo grau para a gente, claramente, isso é algo que está abaixo do que a gente está esperando. Para vocês terem uma ideia de que tipo de coisa foi entregue para a gente e que tipo de coisa a gente considera como algo que encaixa nas nossas expectativas. Nas turmas anteriores, nos oferecimentos anteriores, a gente teve, por exemplo, turmas que implementaram um clone do Pac-Man completo, né? Do cloridinho, você jogava, bonitinho. Isso é relativamente fácil. Existe uma biblioteca para a Rasca chamada Gloss, que é bem fácil de fazer animações e coisas desse tipo. Teve outras turmas que implementaram algoritmos de inteligência artificial e compararam o desempenho desses algoritmos com algoritmos que foram implementados em Python, por exemplo. Então, tem alguns alunos, talvez tem alguns alunos aqui que estão fazendo mineração de dados também, que está sendo oferecido nesse quadrimestre. Se vocês quiserem pegar o projeto de mineração de dados e implementar em Haskell, à vontade. Que outras coisas que não fizeram, mas que seriam interessantes e que eu gostaria, por exemplo, de ver e que eu ficaria, assim, empolgado com o entrega. Tenho um problema que vocês enfrentam no dia a dia, seja vocês, como vocês próprios, assim, como pessoa física, ou que vocês enfrentam no trabalho de vocês. Por exemplo, tem algum problema lá que todo dia você tem que fazer um negócio manual e que se fosse automatizado, pouparia erros, pouparia esforços e gastaria menos tempo de vocês. Pegue esse projeto e faça. É um projeto livre. Então, muito melhor se for um projeto que seja livre e que seja útil para vocês. Tá? Se vocês estiverem na dúvida de, ah, esse projeto que eu estou pensando, será que é o suficiente para um projeto no final do curso? Será que ele é razoável? Bom, manda uma mensagem para mim. A gente conversa e a gente vê, ah, é razoável, não é razoável. Ou é suficiente. Ou, ah, se você incrementar desse jeito, talvez seja legal. O Felipe está perguntando se é obrigatório ser implementado em Haskell. Ah, sim, é obrigatório ser implementado em Haskell. A única alternativa que vocês teriam seria usar uma outra linguagem que a gente também vai ver, mas no final do curso, que é uma linguagem chamada Aydris. Mas essa linguagem Aydris, a gente não vai ter muito tempo para explicar elas para vocês. Tá? Por que essa obrigatoriedade? Por que não usar, simplesmente, uma linguagem funcional qualquer? Por exemplo, por que eu não posso usar Scala? Por que não usar Clojure? Ou por que não usar Lisp? Ou Erlang? Ou Elixir? Ou qualquer uma dessas outras linguagens funcionais? Por que a gente escolheu Haskell? A gente escolheu Haskell porque Haskell é uma das poucas linguagens funcionais que são puras. O que isso quer dizer? A gente vai ter uma... Nas aulas a gente fala um pouco sobre isso, mas isso quer dizer que nas outras linguagens que são funcionais, Scala, principalmente, você consegue programar em Scala como se você estivesse programando em Java. Então, em Scala, por exemplo, tem For. Você consegue usar For. E vocês vão ver que a linguagem funcional não tem For. Não tem laço desse jeito. A única coisa que tem é recursão. Aí tem outras linguagens que não tem laços. Por exemplo, Erlang. Erlang é uma linguagem funcional que não tem laços, mas ela não é pura. O que significa isso? Significa que você consegue fazer coisas que são imperativas na linguagem. E o nosso objetivo nessa disciplina é forçar vocês a mudarem o chapéu, trocar o chapéu. Vocês estão com o chapéu de programador interativo, que é o que vocês aprenderam até agora na universidade, e a gente quer que vocês tirem esse chapéu e aprendam a programar de outra maneira. Aprendam a pensar de outra maneira. Então, é até engraçado, porque vocês vão se sentir amarrados. Vocês vão falar, eu quero imprimir o número de 1 a 10, mas caramba, eu sei fazer isso tão fácil, só fazer um fora e aqui eu tenho que pensar, leva 5 minutos fazer um negócio desse. É isso que a gente quer. A gente quer que vocês consigam trocar a maneira de pensar. E a maneira de pensar funcional é muito diferente da maneira de pensar num programa imperativo. Então, por isso, que a gente obriga sem Haskell ou em alguma outra linguagem funcional que seja pura. A única que vai ser próxima do que a gente vai estar falando seria a Aydris, mas também não vai dar tempo para vocês aprenderem, ao menos que vocês aprendam por conta. Se vocês quiserem fazer em Aydris e aprenderem por conta, tudo bem. Mas não é o foco da disciplina. Bom, continuando, listas de exercícios complementares. Essas listas de exercícios complementares, elas são para auxiliá-los no aprendizado. Elas não valem nota, mas vocês podem fazê-las para aprender um pouco mais, para tirar alguma dúvida. A gente está à disposição para tirar dúvidas sobre essas listas, mas elas não valem nota. São listas para vocês estudarem, se vocês acharem que as listas semanais não estão sendo suficientes para vocês seguirem no estudo de vocês. Então, a gente tem algumas listas aqui que são listas de exercícios tradicionais, um exercício atrás do outro. E a gente tem os dois exercícios um pouco mais elaborados aqui, que você tem um problema maior que você precisa resolver e você precisa implementar um programa completo. Então, por exemplo, a cifra de César, o jogo da zebra, um problema de tautologias aqui, e eu até mesmo implementar o key means paralelo. A gente vai estar disponível para resolver com vocês, tirar dúvidas, mas isso aqui não são obrigatórias de entrega, não valem nota. Bom, repassando aqui as aulas de novo, então, a gente tem aqui nessa tabela semana sugerida para a aula, o tópico que aquilo diz respeito, o material de estudo e a playlist no YouTube com os vídeos daquela aula específica. Tem também aqui uma playlist com todas as aulas. Nessas aqui, por exemplo, essa preparando a minha, a gente vai ter três, quatro aulas ali e aqui você vai ter mais de 50 vídeos, que são todos os vídeos do curso para vocês poderem seguir. Bom, vocês vão ver que tem algumas que ainda não estão disponíveis e tem essa dessa semana, que deve estar da semana 2, que é semana que vem, que deve estar disponível em breve, provavelmente ainda hoje de noite, estava processando o vídeo aqui na minha máquina, ou amanhã, no máximo, já vai estar disponível para vocês. Então, vocês teriam, a partir dessa semana, até a oitava semana já disponível para avançar. Se vocês quiserem ir avançando, fiquem à vontade para ir seguindo conforme quiserem. Sobre o critério de avaliação. Então, a gente tem um ponto aqui que é bem importante, principalmente aqui no quadrimestre suplementar. Honestidade acadêmica. Quem já teve aula comigo, já ouviu essa história toda, mas tem alguns aqui que são nomes que eu não reconheço, então, provavelmente, nunca ouviu essa história, pelo menos de mim, então, vou repetir. Antes de falar nisso, eu respondi a pergunta da Larissa, ela pergunta se a gente vai enviar a correção da lista semanalmente. Vocês vão ver, já nessa primeira semana, que já está liberado, que as listas, elas têm uma parte que é uma correção automática. vocês vão ter os testes. Então, vocês vão implementar o código de vocês e vão rodar o teste de vocês na própria máquina de vocês. E aí, vocês já vão ter uma ideia de se o seu programa está funcionando ou não. Na primeira semana, todos os testes vão estar disponíveis para vocês. Então, se passou nos testes de vocês e passou em todos os testes, vocês já sabem que vocês vão ter uma nota boa. E aí, vai ter uma segunda parte da avaliação, que é, tem a ver com a densidade acadêmica, aqui que eu vou falar, que vai verificar se não houve plágio, se está tudo ok ali, se vocês não enganaram o corretor automático, por exemplo, vocês vão ter acesso ao teste, e vão falar, ah, então ele espera que eu devolva três, você devolve três sem fazer conta nenhuma ali, Então, coisa desse tipo. Então, mas se você implementou o código e ele está passando nesse teste, nessa primeira semana, você já sabe que você já tem uma nota boa. Da segunda semana em diante, vocês vão ter acesso a parte dos testes. Qual que é a ideia? A ideia é que vocês implementem os próprios testes para o seu próprio código. Então, vocês vão ter os testes triviais ali, então, por exemplo, imagina que eu mandei vocês implementarem um código que conta quantas palavras tem em um string. Então, vai ter lá duas, três strings de teste, então vai ter lá, eventualmente, uma string vazia, que você tem que devolver zero, vai ter uma string com uma palavra, vai ter uma string com cinco palavras, você tem que devolver cinco. Mas, também, vai ter outros testes quando for feita a correção, que são testes, vamos dizer assim, fechados. E aí, a gente vai testar corner case, né? Casos que são não tão triviais. Nesse caso de contar o número de strings, acho que o único caso não trivial é quando você tem uma string vazia, que não tem nenhuma, que não tem nenhuma string dentro, então o resultado é zero. Mas tem outros casos, assim, que são diferenciados, vamos dizer assim, que a gente espera que vocês criem os seus próprios testes. Então, vocês vão ter o teste básico do básico, e dá para fazer, o pessoal chama de smoke test, esse tipo de teste, que é basicamente está pegando fogo ou não, tem alguma coisa muito errada no meu código ou não. Passaram esses testes, isso não é certeza que vocês vão ter a nota máxima do teste semanal. Para isso, vocês têm que implementar os seus próprios testes, o teste adicional, para verificar se o seu código está funcionando. tá? Então, vocês devem ter o resultado dos testes, então, se o prazo para entrega é na sexta-feira, provavelmente na outra sexta-feira, vocês já vão ter a correção dos testes de vocês. Falando agora um pouquinho da honestidade acadêmica, que eu puxei um gancho ali, né, para verificação de plágio, principalmente nesse quadrimestre, que vai ser um quadrimestre que a gente vai ser completamente online, a gente pode ter alguns problemas relativos a plágio, né, e o critério para plágio é basicamente se a gente descobrir que houve plágio, vocês estão reprovados na disciplina, tá? Não é aquele, ah, foi só uma lista profissional, está reprovado na disciplina. Tanto o copiador quanto o copiado, né, então, não vale a pena, né, vai ter dez listas do início ao fim do quadrimestre, não vale a pena vocês arriscarem por algo que é bem baixo o impacto final da nota. Puxa, não deu tempo, deixa eu entregar qualquer coisa. Não entregue, porque você está se prejudicando e prejudicando ao seu colega, tá? Então, basicamente, essas regras são bem simples. Você não pode enviar para avaliação um trabalho que não seja de sua própria autoria ou que seja derivado ou baseado em soluções elaboradas por outros, tá? Parece óbvio, mas, bom, é bom que esteja escrito, né? Você não pode compartilhar a sua solução com os seus alunos e nem perder os seus colegas que compartilham as soluções deles com você. Por que isso? Porque é muito provável, já aconteceu isso em oferecimentos anteriores dessa mesma disciplina, de alguém compartilhar para tentar ajudar os outros, né, e acabou que a outra pessoa pegou aquele código e entregou, e aí os dois acabaram sendo reprovados. Então, evite isso. Você precisa de tirar dúvidas, você tem algum problema com alguma coisa, escreva para a gente no Discord. O que está no Discord você pode pegar e usar no seu código, não tem problema nenhum, porque ali está público, a gente está vendo o que está acontecendo, não tem problema nenhum. Troca entre vocês, bom, não vou dizer que é proibido, mas tome muito cuidado para fazerem a sua própria versão. É bem claro quando você fez o seu código e quando você copiou, tá? E nisso entra a regra 3. Nos trabalhos que vocês enviarem, caso vocês tenham tido auxílio de algum dos seus colegas ou vocês pegaram um código do Stack Overflow, não tem problema em pegar o código do Stack Overflow, mas coloca lá como comentário no seu código. Olha, essa linha de baixo eu peguei no Stack Overflow. Porque é bem provável que um outro colega também use o Stack Overflow, aparece a mesma linha de código igual, dá plágio e a gente fala e aí o que está acontecendo. Então, se você usar de algum desses artifícios, não é proibido. Stack Overflow está lá para ser usado. Mas só indiquem para a gente que vocês usaram. Tá legal? Bom, se vocês tiverem dúvidas sobre esse critério de honestidade acadêmica, tem um documento que a gente escreveu bem mais elaborado sobre isso, que são o código de honra que é usado por esses professores todos que estão listados aqui. Mas se ainda assim vocês tiverem dúvidas se pode ou não pode, perguntem. Perguntem para a gente. Tá? Como é que vai ser a avaliação? Então, a gente tem o projeto e tem as listas. A nota das listas vai ser uma média aritmética simples de todas as listas. Pega a média de todas elas, você tem uma nota de 0 a 10. A nota do projeto é uma nota única que a gente vai avaliar o seu código, a qualidade do seu código, a dificuldade da implementação, tudo isso. a gente vai pegar essas duas notas, a nota do projeto e a nota da lista e a gente vai combinar essas duas notas usando essa média bonitinha aqui que é a famosa média harmônica que alguns já tiveram aula comigo, já foram apresentados para essa média. É uma média harmônica simples, né? O peso é o mesmo das duas notas. Então, o peso das listas e o peso do projeto é o mesmo. Tá? Porque é uma média harmônica já que o peso é o mesmo em uma média aritmética. Se você nunca viu essa média harmônica, é até interessante você brincar e desenhar gráficos dela para você entender, mas por que que ela está aqui? Porque se você tirar uma nota muito baixa em qualquer um, seja na lista, seja no projeto, ela puxa a outra nota para baixo. Então, não adianta você tirar 10 nas listas e tirar 2 no projeto. Você não vai conseguir ser aprovado com essa nota. É mais ou menos 3,5 aqui e você tem que tirar 10 no outro para você conseguir compensar, né? Então, qual que é a ideia? Por que a gente está usando isso? E não uma média ponderada ou uma média aritmética que seria o mais comum. A ideia é que você tenha um desempenho bom nos dois. Você não precisa tirar 10 nos dois. Se você tirar 7 em um, 7 no outro ou 9 em um, 5 no outro, não tem problema. Você ainda vai com uma nota boa. O problema aqui é se você tiver notas muito baixas. Notas muito baixas puxam muito para baixo a outra nota, né? Então, a ideia aqui é que vocês sejam equilibrados. Vocês têm uma nota boa em listas e uma nota boa em projetos, tá? Bom, pegando essa média aqui da média harmônica, a gente vai transformar isso em conceitos baseado nessa tabelinha aqui. Então, de 0 a 5, F, 5 a 6, D, 6 a 7, C, 7 a 8,5, B, e acima de 8,5, A, tá? Plágio é reprovado automaticamente com F. Recuperação. Bom, a CONCEP 182 garante para vocês o direito de fazer recuperação ainda que vocês tenham sido reprovados com F ou com plágio, né? A recuperação ela vai ser dada da seguinte maneira. Vocês vão receber a correção do seu projeto original e aí vocês têm que fazer a correção dos pontos que a gente apontou. Vocês vão ter isso na semana da recuperação porque eu não estou sem o calendário aqui, deixa eu ver aqui se eu estou aqui. Bom, enfim, não estou sem o calendário aqui, mas acho que é a semana do dia 18 de dezembro. Deixa eu olhar aqui. Tá, então, a semana do dia 13, né, domingo, até o dia 19 é a semana da recuperação, né? Então, vocês vão ter essa semana para fazer uma implementação corrigida do projeto de vocês e aí a gente marca uma entrevista, seja no dia 18, seja 19, no horário que for conveniente para vocês e aí vocês vão apresentar a correção do projeto de vocês, o que vocês mudaram, como é que vocês corrigiram os pontos que a gente apontou. A gente vai dar uma nota, né, nessa versão corrigida e essa nota vai ser combinada com a nota que vocês tinham antes através de uma média aritmética simples. Vocês podem fazer a recuperação para recuperar se você tiver um D, por exemplo. Nesse caso, você pode subir para C se essa nota combinada for acima de 6. Se vocês tivessem um F antes, você pode subir até D e você vai tirar D se a sua nota combinada for acima de 5. Tá? Bom, aqui tem as regulamentações relevantes. Recursos online. Não esqueça de entrar no Discord, não esqueça de tirar no Discord, porque é por lá que a gente vai falar todas as, vai dar todos os avisos, tirar dúvidas, a interação de vocês com nós vai ser principalmente pelo Discord. Tem aqui na página também o e-mail e vocês podem conversar com a gente. Aí, o Antônio está perguntando para mim por que que quem tirou F não tem a chance de tirar C, né? basicamente porque a gente, eu e o professor Fabrício, a gente conversou e a gente acha que não é razoável a gente permitir que alguém que, por exemplo, não entregou nada durante o quadrimestre inteiro, aí na última semana vai, entrega e tira uma nota alta, né? Então, a gente fala, bom, ok, você passou, mas o seu trabalho não foi satisfatório durante o quadrimestre. está passando com o mínimo do que a gente acha que é o suficiente para você ser aprovado, que seria D. É por conta disso. É uma decisão que a gente tomou. E quem tem que tirou D tem a chance de melhorar um pouquinho a nota e é por isso que a gente também impede que quem tirou D consiga ir para B ou para A, por exemplo, né? Porque a gente acha que é injusto que quem se dedicou durante o quadrimestre inteiro chega alguém no final que tirou um D e vai lá e consegue melhorar para um A depois, né? Então, é por conta disso. Bom, não esqueçam de entrar no Discord. Aqui tem umas outras referências que são bem interessantes quando vocês forem trabalhar e fazer o código de vocês. Tem algumas outras disciplinas que foram dadas em Haskell da própria UFABC, então, de 2019 e 2018, mas de outras universidades também, né? Você tem aqui, por exemplo, da Universidade de Nottingham, essa universidade aqui da Pensilvânia e muito mais exemplos vocês podem pegar aqui para dar uma olhada no que o pessoal tem feito por aí e eventualmente tem alguma coisa que você está em dúvida que o material que a gente fez para vocês não está sendo tão bom para vocês e vocês podem procurar por aqui e ver se acha alguma coisa um pouco mais que encaixe com vocês. Fiquem à vontade e, como sempre, podem perguntar também no Discord. Tem alguns sites aqui interessantes de leituras, um que eu acho muito legal esse último aqui, o que eu gostaria de saber quando eu comecei a aprender Haskell, que é que tem um monte de coisas que você aprende na pancada e depois você fala poxa, por que ninguém me falou isso, né? Esse site tem uma ideia bem interessante. Documentação, tem alguns sites de documentação e, finalmente, a bibliografia. O texto principal que a gente vai seguir é esse aqui, esse livro do Hunton, a segunda edição, que é esse azulzinho aqui. A biblioteca da FABC tem essa ediçãozinha, aqui a primeira edição, que é a edição aqui com a capa dourada. De qualquer forma, tudo o que a gente vai precisar do livro tem no nosso material. O link da página está aqui, o Bruno perguntou. Tem no nosso material. Então, vocês não precisam necessariamente ter esse livro para seguir. De qualquer forma, tem esses outros três livros que a gente vai seguir que são muito bons e que são gratuitos. Você pode pegar na página oficial do autor e são gratuitos de maneira legal. Então, esse Real World Haskell, o link está aqui para quem quiser pegar. Esse Learn Your Haskell from Great Wood, que é muito bom também e ele tem até uma maneira brincalhona de apresentar os conceitos, que é bem legal. Quando eu aprendi Haskell, eu aprendi por esse link aqui, por esse livro. E, finalmente, esse último livro aqui, que é Progração Paralela e Concorrente em Haskell, que a gente vai usar no final da disciplina quando a gente vai falar de Progração Paralela e Concorrente, mas que também está disponível gratuitamente nesse link aqui. Bom, eu acho que de apresentação da disciplina é isso. Não esqueçam de entrar no Discord e quando entrarem no Discord olhem as mensagens fixadas e escolham ali a turma de vocês clicando ali na reação. Também tem um canal de bate-papo para vocês discutirem seja lá o que vocês quiserem lá. Fiquem à vontade. se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, falar, eu acho que da apresentação aqui era isso. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida? Bom, se vocês tiverem depois então alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no grupo, no Discord, ou diretamente para mim, se for o caso, e a gente vai conversando. A gravação dessa aula também vai estar disponível no YouTube mais tarde, assim que acabar o processamento, eu baixar e subir para lá, vai estar lá também. Então, quem perdeu a aula ou perdeu um pedaço da aula, pode depois acompanhar por lá. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou esperar alguns segundos aqui, é isso. Vou parar de gravar aqui, e quem sabe os mais tímidos queiram falar.